mas Deus nos promete a salvação, Deus nos promete a vida eterna, em 1 Tessalonicenses 5,9 está escrito, porque Deus não nos destinou para a ira, então Deus não nos destinou para a ira eterna não, Deus nos destinou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos destinou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, que o Evangelho de Jesus, que é essa palavra que nos confronta, que nos faz olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos nos voltar para Deus, ela quebrante os nossos corações e que o Espírito Santo também nos faça reconhecer o pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo nos incomoda para que nós olhemos para Deus, olhemos a nossa condição e clamemos por um Salvador, nós precisamos de Jesus, não só para a vida eterna, mas agora, hoje, que nós possamos clamar a Ele de todo o coração, pois um coração que é quebrantado, um coração que é humilde e reconhece que precisa dEle, Deus não rejeita, então Deus não vai rejeitar o clamor do Seu povo, Deus vai acolher o clamor do Seu povo, se nós nos voltarmos para Ele. Amém. 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 Amém.